Tamo chegando aqui então, ó, eita, quem é esses caras aí? Eita, 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 eita Salve, salve rapaziada Ó, se liga mano Então galera, hoje eu tô aqui rapaziada Com a XRE do Lucas Motovlog, tá ligado? Dando um rolezinho pra vocês Último vídeo aí de GTA, mano, deu bom pra caramba Muita gente queria saber qual era o jogo Tava falando que era T-Kreel, não é T-Kreel não rapaziada Isso aqui é GTA de PC, tá ligado? E é isso aí mano, tá ligado? GTAzão tá top, se liga na XRE do Lucas Motovlog, ó Daqui a pouco eu vou ali na favela dar um rolezinho ali, tá ligado? Bora dar um grau aqui, ó Raspando, ó Eita moleque, ó Salvamos rapaziada, a XRE do Lucas Motovlog super top Então mano, já deixa o like aí, tá ligado rapaziada? Pra tá recomendando pra mais pessoas E os novos vídeos chegarem pra vocês também, tá ligado? E é isso aí mano, ó Bora dar um grauzão Tem ninguém na rua mesmo Deve ser umas 10 horas da noite agora Ó, ó Salvamos aqui então Rapaziada, fiquei feliz pra caramba, tá ligado? O último vídeo aí deu muita views, mano Tá ligado? Vamos continuar assim, mano Tô ligado que vocês curtem vídeos assim E só vamos, cachorro, ó Bora lançar outro grauzão, moleque, ó Ó Ó Eita Quem sabe esse vídeo aqui, rapaziada Chega no Lucas Motovlog, tá ligado? Então pra isso, mano Você tem que deixar like pra caramba O cara tá vendo aí, né rapaziada? Ó Bora lançar outro grauzão Já já a gente vai ali na favela, rapaziada Dá um rolezinho Dá uns grauzinho lá Até uns morrinhos da hora, tá ligado? Se liga Ó Se liga Ah, moleque Só vamos, rapaziada Daquele jeito Agora tá quebrando aqui, ó Ó Nosso alto grauzão de novo Ah, agora não foi não Bora aqui de novo então, ó Ó Bicho é pesado, hein, mano Toma grauz R, ó Ó Ó Toma grauz R, ó Raspando devagarzinho, moleque, ó Toma Haha Então, rapaziada Bora lá na favela agora então, mano Tá ligado? Dá uns grauzinho lá Acho que não deve ter ninguém lá não, tá ligado? Tá de noite Tardão já da noite, né, mano? Mas bora tá encostando lá Ó o grauzinho, ó Ó Só vamos Bora que bora, mano Zé Rezona tá muito top Meu Deus, aí, ó Ó o grauzinho, rapaziada Chama Ó Né nessa favela aqui não, rapaziada É na outra, tá ligado? Lá perto do hospital Bora tá encostando lá então Daquele jeito Comenta aí, mano Qual moto de Qual YouTube aí Vocês querem que eu gravo E é isso, mano Ó Salvar, mano Mano, tô todo doido aqui Tá ligado, rapaziada? Mas não liga não, cachorro Ó Bora tá passando ali pelo túnel Bora quebrar tudo aqui, cachorro Não tem ninguém na rua mesmo Polícia, nada A gente faz o que nós quiser, ó A velona aí é monstra, hein Se liga, rapaz Foda demais, ó, mano Bora que bora aqui Tô passando pelo túnel Ó Bora, mano, lançar um grauzão, ó Cê é louco, mano Bora que bora, família Bora tá partindo então aí, mano Vou quebrar aqui logo Fazer aquele Caminho de bode monstro Salvamos Tamo quase chegando já Ó Mano, essa XR tá muito top, rapaziada Ó o corte Toma, moleque Bora, bora Bora acelerar mais isso aqui, mano Tá ligado? Pra gente chegar lá mais rápido possível Pra gente terminar esse vídeo aqui logo Pra não ficar muito longo Ó o grauzinho Ó Toma, moleque Puxa pesada, hein, rapaziada Bora dar um quebrão aqui Ó Salvamos Que isso, cachorro Bora, bora Bora acelerar, moleque Ó Bora acelerar Ó Toma Ó Pé no banco Ó Toma Tamo quase chegando, hein, rapaz Ali do outro lado ali já, ó Bora cortar aqui tudo Bora cortar mesmo, cachorro Ó Bora lançar o outro grauzinho Toma Toma Ali na frente tinha uma blitz, tá ligado? Mais cedo, mano De dia, quando eu dei uma passada ali Eu vi Agora não deve ter ninguém, não Bora cortar aqui mesmo, mano Só vamos Agora tá indo Bora acelerar, moleque Tamo quase chegando Ó 130 Pega Toma, rapaziada Ó Ó Ó Bora subir e morrer aqui então Ó Chegamos já praticamente, ó Esse morrinho aqui que mata, hein, rapaziada Mas a XR, mano Cês tá ligado, né A bicha acelera aqui só, mano Ó Tamo chegando aqui então Ó Eita, quem é esses caras aí? Eita, 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 eita Qual foi, qual foi, qual foi Eita, rapaziada Eita, porra, mano Caralho, véi Quase que pegando em mim Eita, mano Bora sair vazado Caralho, sai com os caras Vão nós, véi Eita, mano Caralho Eita, tio Bora tá fugindo aqui, rapaziada Eita, os caras vindo atrás aí, mano Acelera, acelera Eita, porra, mano Caralho Eita, eita Grau, grau Bora, rapaziada Bora sair fora desses locos aí Eita, mano Eita, os caras atrás Caralho, rapaziada Porra, mano, quase pegou Caralho, rapaziada Pra que que eu fui tentar Passar ali na favela, mano Eita, eita, eita Bora, 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 bora Acelera, acelera, porra Caralho, mano Eita, rapaziada Os caras vindo lá atrás Ah, mano Cê é louco, véi Mano, o cara tentou assaltar nós, véi Cê é louco, rapaziada Eita, mano Os caras passaram direto, moleque Eita, rapaziada Ih, será que eles vão voltar, mano? Vou sair vazado Vou me esconder aqui, mano Sai fora, sai fora Eita, tio Até batei Eita, cê é louco, mano Eita, rapaziada Que isso, cachorro Os caras vieram atrás mesmo, mano Tá porra Eita, rapaziada Eita, rapaziada